Galera, pra gente começar essa festa pra Verônica Vamos fazer a contagem regressiva pra ela bem alta, vamos lá? 5! 4, 3, 2, 1 Parabéns Verônica, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas pra Dona Pureza Palmas pro Fábio Palmas pra família Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera Verônica, primeiramente maravilhosa tarde de sábado pra você, minha amiga Vim aqui essa tarde te desejar parabéns duas vezes, Verônica Parabéns pelo seu aniversário Que essa data se repita por muitos e muitos anos na sua vida Com muita paz, muito amor, muita saúde, muito dinheiro, muito sucesso, muita alegria E principalmente Verônica, muita felicidade E vim aqui te desejar parabéns também Por despertar tanto amor nessa galera aqui Ao ponto de receber um presente como esse Uma loucura de amor Por que que eu estou te falando isso, minha amiga? Geralmente, Verônica, quando eu chego com um carro de loucura e de amor A primeira reação, reação de muitas pessoas Quando vê esse tipo de presente Pensa assim Meu Deus, que mico Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato Deus me livre Apareceu um carro de loucura e de amor na porta da minha casa Eu saio correndo Se estão rindo é porque pensam assim, Verônica Mas eu vou te falar uma coisa, Verônica Uma coisa é fato É de coração É o que eu acredito Não é o carro de loucura e de amor Que é mico Mico é como a empresa vai entregar esse presente pra você Pode acreditar, minha amiga Eu não sair da minha casa Pra fazer você passar vergonha Ou pagar algum tipo de mico A minha missão aqui Não é essa E a ideia dessa galera que tá aqui Também não é essa Qual que é a ideia deles? Exatamente Essa que tá rolando aqui dentro Aonde é o seu aniversário É uma data importante na sua vida E essa galera dedicou o que eles têm de mais precioso É o tempo O tempo é um bem mais precioso que um ser humano pode ter O tempo que eles propuseram de fazer essa homenagem pra você Então Verônica Por um homem pra mulher Que olha esse tipo de presente Como deboche Fala Deus me livre Receber um presente como esse Eu costumo dizer pra este homem Pra essa mulher Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber uma loucura de amor Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro Com uma pessoa que não merece Uma mulher Verônica pra receber um presente como esse Não é pra qualquer mulher Uma mulher pra receber um presente como esse Ela tem que ser a mulher Ela tem que ser a esposa Ela tem que ser a mãe Então você não tem noção Do amor incondicional Que você desperta na vida de cada pessoa que tá aqui Que é o tempo deles Que eles estão te dando de presente Não é o carro de loucura de amor Eu costumo dizer, Verônica, nas minhas homenagens Que Mico A verdadeira vergonha É às vezes O casal tá junto por conta da casa Por conta dos filhos Por conta do carro Mico, minha amiga Eu costumo dizer nas minhas homenagens Que Mico É não ter ninguém pra amar Que não é o seu caso Olha essa galera que tá aqui, ó Pra você E por você Então parabéns Não só pelo seu aniversário Mas por saber com tanto louvor Com tanta propriedade O significado da palavra amor Família Carinho Espeito E afeto Que é esse sentimento Que você desperta na vida De todo mundo que tá aqui Parabéns por você ser tão amada Parabéns por despertar um amor incondicional Na vida de cada uma dessas pessoas Que está aqui Parabéns Por você Existir na vida dessa galera Que tá aqui Parabéns por ser merecedora Dessa homenagem Parabéns mesmo De verdade Pode bater palma pra ela Que ela merece E merece mesmo Parabéns, minha amiga De verdade Tô muito feliz E muito honrado Verônica De estar aqui Fazendo essa homenagem Pra você Porque ultimamente Verônica As pessoas não recebem mais amor Com amor A gente só tem certeza De uma coisa nessa vida Uma só E a única coisa Que a gente leva Desse mundo cruel Que a gente vive hoje É o amor E o carinho Das pessoas Que vão continuar Aqui na terra Então parabéns Por você ser tão amada Parabéns pelo seu aniversário E essa é a minha missão Minha amiga Transformar todo esse sentimento De carinho Em algo visual Algo que você possa ouvir Assistir E sentir Aí dentro De você Essa é a minha missão Transformar todo esse amor E carinho Em algo que realmente Ficasse Registrado No seu coração Parabéns Viu minha amiga Pode bater palma aí pra ela Que ela merece Mas qualquer minuto Perto É bom demais Galera Eu queria que vocês Ficassem mais juntinho Da Verônica Junta mais aí É bom que se ela desmaiar Ela não cai no chão Verônica Eu vou começar Essa homenagem Pra você Minha amiga Te passando Uma mensagem Dessa família E eu queria que você Ovisse com muito amor E muito carinho Porque essa mensagem É pra você Minha amiga Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba Interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem Um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu Muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor E carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita Prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palma para ela Que ela merece Merece mesmo Que lindo Galera Eu vou pedir o pessoal Que está aqui Do meu lado direito Eu vou pedir para vocês Só um pouquinho mais Para lá Só para eu conseguir Trabalhar aqui Nesse espaço Vocês conseguem Um pouquinho mais Para lá Isso Verânica Eu não ia te contar Mas como eu me chamo Jonathan É nome de fofoqueiro Amiga Eu vou te contar Quem que é a Cris Qual é a Cris Uma salva de palmas Para a Cris Verônica A Cris Ela foi o meu contato Telefônico E a gente conversou Um pouquinho Verônica E a Cris Ela falou assim Para a gente Quando ela procurou Nossa empresa Queremos um presente Para a Verônica Um presente Que não acabasse Com o tempo Algo que realmente Ficasse registrado No coração dela E na memória De todos E essa foi a forma Que ela E a sua família Escolheu Algo que realmente Ficasse registrado No seu coração E o mais legal De tudo Dessa conversa Que eu tive com a Cris Verônica Pensa numa mulher Que gosta de falar No WhatsApp É a Cris E o mais legal De tudo Disso É que ela Falou assim Para mim Não queremos Que a Verônica Ela se sinta A mulher Mais envergonhada Do lajeado Mas sim A mulher Mais amada Do universo Então parabéns Por despertar Tanto amor Na sua família Ao ponto de eles Contratar um carro De som Para gritar Para quem quiser Ouvir O quanto você É especial Até porque Verônica Uma mulher Especial Merece Uma homenagem Especial Quer ver Como essa galera Te ama Quem que é o Flávio Vem cá Flávio Pertinho de mim Vem aqui Meu amigo Uma salva de palmas Para o Flávio O Flávio É o esposo Verônica É o esposo Já está falando aqui Eu não vou falar Flávio Mas ó Presta atenção Eu quero muito Que você olhe ali Para sua esposa E fale o que você Quiser para ela Não importa Se é um feliz aniversário Um eu te amo Não importa Mas olha para ela E fale o que você Quiser para ela Independendo Flávio Do que você falar Quem sabe Mais tarde Você não possa dormir Peladinho Mas eu vou te dar Mais uma moral Uma salva de palmas Para o Flávio A única coisa que eu quero dizer É que você é uma super mulher Na minha vida E sem você Não seria nada Porque atrás de um homem Tem que ter uma grande mulher Eu te amo muito Vai lá dar um beijo No seu amor Pode bater Para a mãe e família Que merece Merece mesmo É Flávio Eu acho que essa noite Você vai dormir Peladinho Meu amigo A dona pureza Consegue falar No microfone Se eu levar Até ali Ela consegue Mais salva de palmas Para a dona pureza Olha aqui para a sua mãezinha Que ela vai falar Com você agora Hoje é um dia muito especial Para você De tudo que eu desejo Muitos anos de vida Muitas felicidades Que hoje eu estou aqui Desejando Essas homenagens Para você Daqui mais um tempo Eu não sei Se eu estou aqui Para te dar Esses parabéns Mas você é uma filha boa Honesta Sincera São nove filhos E eu tenho E graças a Deus Que Deus me deu Nove filhos maravilhosos Então Eu não tenho Que reclamar Nenhum dos meus filhos Que Deus te cura Um ano sagrado E tem muita saúde Muita paz Muita felicidade É tudo que eu desejo No meu coração Verônica Pode bater pro Mike Merece Merece mesmo Que lindo Que lindo Quem que é o irmão Cadê o irmão Vem aqui amigo Pertinho de mim Qual que é o seu nome William Uma salva de Valmas William Boa noite Boa noite Pessoal Tem um filme Que se fala assim Dois filhos de Francisco Só que a minha mãe Teve 12 filhos de Francisco Ela fez um filme Mas eu vou falar aqui Pra minha irmã Pra Verônica Verônica Eu só tenho que agradecer A Deus e Orixá Vou falar de mim Não vou falar dos meus irmãos Vou falar o meu amor Com você Esse presente Essa irmã Essa companheira Essa irmã Que briga Que fala Que cobra de mim É você E se você não fosse minha irmã Eu escolheria você Pra ser minha mãe Eu te amo Meu irmão O que você precisar de mim Você sabe que você pode contar comigo Agradeço o Flávio Que é um casamento De 23 anos Que tá junto Meu Eu não tenho palavra pra você Porque você é um cara Que você nunca levantou a mão Nunca me diu minha irmã Com os palavras Tem coisas que você não gosta Mas você se cala E no outro dia Você conversa Admiro um homem Como você Parabéns Verônica Eu te amo Parabéns 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 É tão gostoso Fazer loucuras de amor E nas famílias Onde existe amor Gostei muito das palavras Viu, meu? Vou montar outro carro De loucuras de amor Vou chamar você Pra trabalhar com a gente aqui Eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser Vim desejar um feliz aniversário Pra Verônica Vem, minha amiga Qual que é seu nome? Adriana? Uma salva de palmas Boa noite, minha amiga Boa noite, minha amiga Boa, minha amiga Vai lá, amiga Dá um beijo na Verônica Uma salva de palmas A sua Cris A Cris vai falar agora Nós somos uma companheira da Verônica O dia todo A gente tá 24 horas Vai com o banco Vai com o banco Vai com o banco Comendo junto Nós somos uma companheira da Verônica Feliz aniversário Eu amo Nós somos uma pique novo Que eu vejo o banco Que tá lá em cima Nós amamos muito você Em nome das crianças Em nome de todos Que eu vejo o acolhimento que você tem Com cada um Baixinho São todos os mais novos São todos os mais velhos Agradeço muito Com cada acolhimento que você tem Cada carinho Cada conchego Cada conversa Em particular Cada criança Você é especial na vida dele E das mães também Agradeço muito Muito, muito, muito Abençoe E muitos anos em vida Cheio de saúde Pra gente comemorar a rua Eu amo você Eu amo você também Você e a sua caminhuda E você e a sua caminhuda Esse é o pique novo Vai lá vocês Dá um beijo Um abraço na Verônica Pode bater palma e família Que merece ver você Uma salva de palmas Para a gente Bom Eu não tenho nem o que falar De você Durante 10 anos Você e sua caminhuda Me acolheram Então eu só Tente te agradecer Que só o que eu sou hoje Eu digo a você Gosto demais de você E da sua caminhuda Nunca esqueça de muito E pode contar comigo O que você precisa Pode bater palma aí com a minha Vai lá Angélica Dá um beijo nela Que lindo Eu acho que a Verônica Tinha que fazer um discurso Agora O que vocês acham Vem Verônica Aqui pertinho de mim Galera Junta mais aqui Todo mundo mais pertinho Da dona pureza Junta aí Pertinho E Verônica Eu quero que você Olha aqui Pra sua família Pro seu esposo Que tá ali atrás Cadê o William? O William correu O William tá lá Pra dentro Olha pra sua família Pra sua mãe Pro seu esposo E agradece Esse momento Vou te dar uma moral Uma salva de balas Pra Verônica Bom gente Eu só tenho que agradecer A presença de cada um de vocês E agradecer a Deus Por ter uma família Ter meus irmãos Que eu amo muito Eu admiro minha mãe Pela luta Pelo respeito Pela educação Que ela deu pra nós Criar nove filhos Sem pai É difícil E falar pra minhas irmãs Que mesmo distante Eu amo cada uma delas O William não tem palavras Porque eu tenho o William como meu filho Parece que eu gerei o William E dizer pra vocês Muito obrigado mesmo Pela presença E que Deus Orixá Aperçoe cada um de vocês Obrigada por tudo Pode bater mais palmas aí Que merece Merece mesmo O que Ainda tem Tem que olhar pro seu marido Flávio Fica aqui mais pertinho Aqui ó Vem aqui mais pertinho Ela ficou desesperada Ela Eu não falei nada Pro meu marido Isso Verônica Aproveita ele Que tá ali Prestando atenção E fala o que você quiser É pra eles Então meu marido Eu quero te dizer Que eu te amo muito Que nesse 22 anos Eu não sei o que é uma discussão Mas sei o que é felicidade E que eu casaria com você A cada dia que a mamãe Eu te amo Pode bater a palma pro casal Que eles merecem Merecem Verônica Fica ali pertinho da sua mãe Juntos ali Que lindo É Flávio Eu acho que essa noite Você vai dormir peladinho Meu amigo Galera vou colocar uma música E quem souber Solta a voz Parabéns pra você Nesta nota querida Nesta felicidade Parabéns pra você Nesta nota querida Nesta felicidade Descansa E pra Verônica Nada E então como é que é? É pique? É pique 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 Quem que é a filha da Verônica? Vem aqui Que bonitinha Ah, acho que ela foi ela que recebeu A gente vai receber a gente lá embaixo, não foi? Ela quer falar não? Não? Então galera, vou colocar uma música E eu queria que um por um de vocês cumprimentasse a Verônica Dando um beijo e um abraço nela Desejando toda a felicidade do mundo Vamos lá? Um por um de vocês cumprimentando a Verônica Vamos lá Vamos lá galera, um por um de vocês cumprimentando a Verônica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Verônica Parabéns, um feliz aniversário Que essa data se repita por muitos e muitos anos na sua vida Cris, família Obrigado pela oportunidade e por confiar na nossa empresa E entregar esse presente Tão bacana aqui pra Verônica Quero avisar que a Verônica vai ficar famosinha Esse vídeo vai pro YouTube e pro Facebook amanhã E pra gente encerrar essa homenagem Eu queria ver um beijo de novela entre a Verônica e o Flavio Será que eu consigo ver? Vai lá Flavio, é com você meu amigo E65, é com você meu amigo E o Flavio A CIDADE NO BRASIL